Cante uma canção Faça uma oração É hora de dizer adeus A solidão Todo bem só vale a pena Espalhe poemas de amor e paz Por todo o chão Toda vida se renova Vem gritando as primaveras Escrevendo nova história Nas manhãs Novo dia já nasceu No seu quintal Tudo que você quiser Será sonho real Um sorriso de criança Correnteza mansa Chuva de esperanças A regar os olhos teus A beleza renascida No jardim da vida Toda poesia Toda poesia Floresceu Tudo que você quiser Será sonho real Não sei o que quer Um sorriso de criança Correnteza mansa Chuva de esperanças a regar os olhos teus A beleza renascida no jardim da vida Toda poesia floresceu Pois a vida se renova, vem entre tantas primaveras Escrevendo nova história nas manhãs Novo dia já nasceu no seu quintal Tudo que você quiser será sonho real Tudo que você quiser será sonho real Pois a vida se renova, vem entre tantas primaveras Escrevendo nova história nas manhãs Novo dia já nasceu no seu quintal Tudo que você quiser será sonho real Tudo que você quiser será sonho real